Fala minha galera, e aí beleza? Galera, começando mais o vídeo aqui no canal de Pereira e deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês, tem que falar rápido, tá? Vou falar rápido porque galera, esse vídeo aqui galera, esses vídeos aqui que eu viajando pra queimadas vai ser dividido em etapas, em 10 minutos galera, no máximo 5 vídeos porque o vídeo é muito grande galera, muito grande mesmo, e voltando, também tá muito grande galera, tá massa, desculpa aí se a imagem não tá perfeita, porque tava nevando, nevando galera, tava demais, demais, tem horas que eu não via nada, 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 nada tive que até parar pra limpar a cama, porque senão eu ia perder a cama então tá entrando água nela, então galera, se a imagem não tá boa, desculpa aí porque a imagem vai ficando boa, cada vez mais eu vou passando em cidade em cidade, viu galera? desde já galera, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like aí, seu comentário e vambora, viajando pra queimada de China era aí, se bora! Fala minha galera, beleza? Galera, já tô em Riachão de Acuípe, graças a Deus tá? Acabei de abastecer aqui, só coube 10 reais, o tempo é pequeno só coube 1 litro e meio galera e vambora, tomei um cafezinho aqui e fora graças a Deus, ó a neblina aí galera, galera, não tô filmando no caso da neblina porque irmão, a neblina vai fazer, sei lá como é, um bafô, alguma coisa assim na câmera e vai fazer ela como é, essa aula aqui eu perdi galera vai fazer ela suar, aí quando suar vai mói a câmera, por isso que eu tava sem a câmera de noite tá? Se não vier lá pra cá, gastei, saí, filha de São Paulo hein galera era... 4 e meia tava na BF, 4 e meia tava na BF cheguei aqui era 5... 30 alguma coisa, 5 e meia alguma coisa olha, entendeu? Não sei como é que tá a câmera aí mas provavelmente tá embasado tá galera quando ficar menor eu começo a gravar de novo deixa eu chegar na cidade aqui, que eu vou começar a gravar de novo galera galera se você não é tipo no canal, se inscreva, deixe seu like e vambora viajando 250 km e xinerais e mãe não sabe eu não sei minha mãe vambora galera Eli Pereira do canal solta a vinheta aí doutor galera, basta seguir o posto ali atrás basta seguir o posto ali atrás que eu vou fazer pra vocês daqui não mora hein a cidade aí agora eu vou pro centro de Riachandia Cuife galera pra quem não conhece Riachandia Cuife eu vou mostrar aí agora pra vocês nem eu fui mas vambora eu acho que é não sei se Riachandia Cuife agora eu posso andar aqui sem medo tô dentro da cidade já faz a velha e xinerais não pode pegar velha vambora galera Riachandia Cuife quem disse que xinerais não aguentou já andou quase sem caindo tá nesse prazer ai pai espera aí tá pensando lá pra quem reacheando não tá avançado é galera eu acho que eu nunca vou entender pra não tô entrando não não oi meu brodo e é aqui que vai para coitê valeu pai é galera é só ouvir falar nessa agitada aqui que é mais feita mas eu nunca vim por aqui não mentira eu vim por aqui na uma trezeira que eu tinha há muito tempo atrás e eu não tô lembrando e aí e aí e aí eu vou sair de ria aqui pouca e reação de galera o reação de aquino que se tudo foi perto e aí e aí e aí é o que a caralho é fácil tá aparecendo e lá na na praça de fogo que tá de buraco é oi 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 é brincadeira não a gente essa pessoa aí galera viu vai tudo pra fe répondre falando aí ó ó oi 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 tá muito cheiro cheiro galera e voa aqui parar de fumar que agora para tá ficando na BR tá E quando tiver chegando já me coité né, coité, que eu mostro pra vocês, o pneu galera, o calibreio onde, ficou muito cheio, muito cheio, avivaria, ué, tá quebrando em Curingia, o pneu da frente, eu tô muito cheio, eeeh, tudo é velho, aqueci, é, bota respeitada tudo é aí, ó, é, se, ó, vambora galera, saindo de viajão agora, viu, graças a Deus, graças a Deus, o que tu coité, vambora, vambora, que andei, 80, 80 quilômetros, que feira, viu, fácil de viajão, vambora, galera, ó a neblina galera, ó pra isso aqui, ó a neblina aí, ó, ó pra isso, ó a neblina, e você tem que andar devagarzinho, meu rojão é esse, viu galera, aqui ó, 30, 40, 30, 40, ó, meu rojão é esse, ó, viu galera, deixa eu ver a atenção aqui na estrada aqui, viu, vou cheir aqui rapidinho só pra você ver aqui como é que tá funcionando a neblina, viu, eita, 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 galera, eu vi o céu, galera, oxe, bateu uma escanha, uma escanha lá na, 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 na ladeira, meu irmão, ó, ave maria, meu irmão, a neblina, eu já falei, ave maria, ó, ó, ó aqui, ó, que acontece o acidente aqui, ó, porque os carros querem desviar, ó, os carros querem desviar do buraco, aí você vem rato, entendeu, e uma moto potente, tá, tá, de frente, aí já sabe, né, rumora, ó, o robo tá a chineragem, hein, eita, rumora galera, sentindo o coitete, que é a saudadeira, galera, cheguei em coitete, cheguei em coitete, galera, não dá pra ver nada, 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 nada da neblina, nada, até o pano que eu vivi, que eu tô limpando a câmera, tá, embaçado, não dá pra ser nada, devagar, área urbana, chegando em coitete, galera, graças a Deus, rumora, sentindo o Retirolândia, eu não vou abastecer aqui não, só vou abastecer o valente agora, mas tem que ser valente, vambora galera, minha manchica tá, ó, eu tô aqui batendo o que já, ó, ó, do frio, do frio, mas tá, galera, eu tô todo molhado aqui da neblina, vamos ver se é válido, é uma coisa, galera, eu vou ter que abaixar o vinho, tá, ó, tá, ó, tá, ó, tá, ó, tá, ó, tá, ó, ó, tá, ó, ó, tá, ó, 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 tá, ó, 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 ó Eu acho que antes de 10 horas eu estou enqueimado. Eu estou enqueimado. Minha chinerade aguentou mais de 100 km. Já aguentou mais de 100 km. É só saber andar, galera. É só saber andar. Aqui é o cemitério, galera. Aqui é o cemitério de Coitete. Eu acho, né? Mas eu acho que é. Quando eu passo de anos eu vejo. Não quero pela vida. Não quero pela vida. Ficar lá no GPS, não, é? Com a cidade de Viguê, né? Coitete, costumado andar de ver a GPS, não é? Ficar porra, porra, né? Não quero pela vida. Olha, olha, olha. Chegando aqui na BR, aqui. Na BR, aqui. Olha, olha, eu vou botar aqui. Sem placa. Não precisa de habitação, não. De coitete, olha. Acho que o coitete é de habitação, não. Galera, saindo de coitete aqui, graças a Deus. Fico repito ao lado agora, gente. Vambora. Galera, fica me falando aí. Quando eu falei que ia viajar atineragem, ficar gritando aí. Rapaz, eu não vi bicho, não. Até agora, graças a Deus, não vi bicho, não. Só na hora que o Vasca-Rita queria passar por cima, aí eu tive que jogar pro castamento, mas isso aí, bicho, eu já tava ciente, tá? Não peguei muita carreta, porque eu saí 4 horas da manhã, enquanto foi super e 39, eu tava enraxando já comigo. Aí eu peguei e saí da BR, tirei na BA. E como vocês viram, né, que é a medida que tava demais, demais, demais. E ainda tá, viu, galera? Não sei se a imagem tá boa, mas... Com fé em Deus, vai ser um vídeo estourado aí. Deixe seu like, galera, se você tinha coragem. Comente aí. Você que vai ganhar num tanto de 50k aí, de chinerário. Só pra ir, viu? Depois de a volta. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Vambora, galera. Se o vídeo retira a Holândia. Tchau, tchau.